Bom, eu pretendia fazer o curso técnico de segurança devido ao Comperde, por questão de trabalho. Hoje eu mudei totalmente meu rumo e vou fazer o curso técnico de administração, porque a administração adequada mais às outras áreas de trabalho. Já não é mais voltado para o Comperde, mudei totalmente a minha opinião. A gente tinha uma cidade dormitória, uma cidade que até então pacata, que acordou com o Comperde, com a história do Comperde, e realmente melhorou muito para nós comerciantes, muita gente de fora, muitos nordestinos empregados no Comperde, e o dinheiro acabava ficando na cidade. Só que da eleição para cá, quando deu o segundo a Petrobras, esses escândalos, nosso movimento realmente caiu muito, nós tivemos o esvaziamento da cidade, onde os nordestinos foram embora, e com eles foi esse dinheiro que ficava para nós comerciantes. A gente ficou aluguéis caríssimos, o investimento que a gente tinha feito, que a gente não consegue retornar, mas a gente tem uma esperança que vai melhorar, que vai voltar a ser o Comperde lá, e que o nosso comércio volte realmente a ser ativo, como um dia já foi. O Olhem Comperde é um projeto que a gente está desenvolvendo, que é a partir da ideia de que a gente não pode depender de uma obra da Petrobras. A gente tem que ter completa independência para o desenvolvimento econômico da região. ele vai ser calcado no arco metropolitano, onde a gente vai desenvolver indústrias e polos logísticos muito importantes para a nossa região, de apoio aos portos e estaleiros. Temos muitas expectativas com a Comperde vindo para Itaboraí, melhoria para a nossa família, para os nossos filhos, e hoje a gente não tem mais nada em respeito a isso. Vemos uma cidade que está abandonada em respeito à saúde, à educação, meu pai desempregado, minhas irmãs desempregadas, porque todo mundo estava trabalhando na Copérgio, e hoje não tem nada. A cidade realmente está abandonada. É comércio fechando, o povo da cidade ficando desempregado. Hoje você paga muito imposto, você está pagando um imposto altíssimo da sua casa, conta de luz altíssima, minha conta de luz vinha em 80, 90 reais, esse mês minha conta de luz vinha em 297. Como que eu ganhando 788 reais, vou estar pagando uma conta de luz de 297 reais com a cidade parada, morta, do jeito que está? Música Música